É muito bom a vida, cara, você também tem que fazer um ciclo novo, eu tô agora nesse novo negócio meu, eu tô nesse negócio meu de conversar com você. O que que você tá agora? Qual é o teu negócio? Hoje, na verdade, eu tô criando uma formação de empreendedor, de educação, eu tô entrando no ramo de educação. Que legal, cara. Que eu junto aí, eu criei uma empresa, que aí eu junto aí 150 empresários a cada 30 dias, 40 dias, onde eu levo todo mundo pra imersão, fica 3 dias comigo, aí eu ponho tudo passo a passo que eu fiz de marketing, venda, de gestão, modelo, como é que constrói a equipe de venda, como é que faço tudo de novo, papai, como é que cria ideia, a importância do marketing, eu explico 32 gatilhos de marketing que eu criei. 32? Dá 2 em 3 aí. Escassez. Ó, vocês querem anunciar aqui no Postcast? Meu amigo, ó, só tem mais uma vaga pra protocinante, pra protocinador. Se não pegar amanhã... Acabou. Isso é uma verdade. Acabou, acabou. Se não pegar amanhã, porque o espaço nosso aqui é um só, tem tempo limitado, já nós já temos 5 protocinadores, aqui só tem espaço mais um. Era o espaço, por exemplo, da cota da Globo, do futebol da Globo. Tinha ali 5 protocinadores do futebol da Globo. Eu fui um deles. Já vendeu 4? Eu fui um deles. Quando a Casa Bahia saiu, eu fiquei louco pra pegar. O que que é isso? Escassez. Porque ou pegava, e quem pegasse lá, pegou. E só entrava outro se a pessoa desistisse. É, tem prioridade na renovação. Então quando a Casa Bahia saiu, eu fiquei louco. Fui lá e peguei. É a chance, é a chance. Então aqui é a mesma coisa. Quer vir pra cá, tem espaço. O espaço é tanto. Pegou, pegou. Não pegou, vai ficar sem. Vai ficar sem, exatamente. É isso. Então escassez, urgência. Para, para tudo. Certo? Urgência. Amanhã, 5 horas da manhã. Se não for, não tem mais. Então, isso faz com que o subidor tome decisão. E se saiu na porrada na porra. O que é verdade, Bola. Bola, nós estamos disputando, nós varejistas, estamos disputando o bolso do cliente. Perfeito. O cliente pode comprar um sapato, ele pode fazer uma prática, ele pode arrumar o dente. Comprar uma bicicleta. Comprar uma bicicleta, comprou uma geladeira. Se você não tiver, souber fazer um comercial no qual ele tome decisão pra você... É desejo, né? Desejo. Você vai perder. Você vai perder aquele dinheiro. Tem que investir com o desejo. E aí, ele só vai comprar o mês que vem. E aí, o mês que vem. E aí, todo mês, eu inventava um gatilho novo. Pá, 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 metralhadora. Conclusão? Vindiu um bilhão por mês. Era o dinheiro que estava no bolso. Consumiu. Então, eu explico todo esse passo a passo, preços de empresário. Porque aí, os caras estão voando, graças a Deus. Porque eu não faço palestra, não. Eu falo de negócio. Como ganhar dinheiro. Então, não é uma palestra. Não. É passo a passo como é que faço pra ganhar dinheiro. E isso, qualquer pessoa pode se inscrever? Pequeno, médio e grande empresário. E como é que ele acha onde... Ele vai lá na bio minha do Instagram. Entra na bio. E fala, ó, ele entra lá, quero participar do RGV. Eu, então, mando um direct pra mim. Muitas pessoas mandam um direct. Qualquer teu insta. Ricardo Nunes Eletro. Ele entra lá e fala, Ricardo, ó, quero participar do RGV. Aí, cai na página. Ricardo Nunes Eletro. Ricardo Nunes Eletro. Cai na página. Você não tem site da escola? Não, só no Instagram. Só no Instagram. Legal. E aí, só Instagram. Só Instagram. Você só faz pra poucas pessoas, é isso? São 120 empresários a cada 40 dias. Aí, é limitado a 120 pra quê? Pra ter tempo. Perfeito. E aí, eu faço um jantar no sábado. Pra que todos possam... Vocês vão ser convidados lá, vocês vão perceber. Mas não vai entender nada. Não, vai entender muito. Vocês sabem tudo. E aí, nós falamos um jantar no sábado à noite, pra que eles possam conversar, trocar ideia. Porque todo mundo bora de Carioca. Tem a ensinar. Um passa pro outro, verdade. A troca é fundamental. E a colaboração. É o colab, né? O gigante até o pequeno, mas... Você vê, no nosso mercado aqui... Vocês têm que fazer isso, cara. Não, aqui no nosso mercado, né, Bola, que hoje é esse mercado bacana, que é podcast e tal, todos os caras se visitam, fazem colabs, né? E é legal isso. A gente fala... Um colabora, vem aqui. O próprio Podpá, que é um case de sucesso aí, de podcast, pô, meio que apadrearam a gente, né, Bola? Vieram aqui no primeiro episódio. Foi muito legal. Deram aval, trouxeram o público pra cá, pra divulgar. Com certeza deram algumas dicas, falaram algumas coisas. Sim, sim. Nós fomos lá conhecer o estúdio. Eles não são nossos concorrentes, são parceiros. Agora eu pergunto pra você, Carioca, e Bola. Quantos anos de televisão e comunicação? Eu? Trinta e poucos, trinta e cinco. Tá. Quantas pessoas hoje, jovens, que podem seguir a sua carreira, podem seguir o que você fez, a experiência que você tem nesse tempo, que você apanhou na cara, levou e aprendeu e errou. Cara, você não pode morrer com isso. Você tem que pegar isso, transformar isso num método. Você tem que transformar isso num método e ensinar isso pro jovem, cara. É o que você tá fazendo. É o que você tá fazendo. Você tem que fazer isso, cara. É, tem que transmitir o conhecimento. Cara, você vai morrer com isso. Você vai morrer com isso. E até mostrar... Fala pro jovem, meu amigo, faça isso. Eu só apanhei, me fudi, melhor não passar nada pra ninguém. E mostrar onde você errou, né? É a melhor coisa que tem. Sim, pra ficar ligado. É, o cara que é malato. Não pisa aqui não, aqui você vai quebrar a cara, ó. É. Onde o cara mais quebra a cara hoje no teu negócio aí, do varejo? Onde o cara mais quebra a cara? Propaganda? Não, propaganda ele não sabe fazer. 99% das pessoas não sabem comunicar. Não sabem. Olha as televisões, olha as propagandas de televisão, na rádio, tudo assim, não tem nenhum gatilho. Os caras põem a marca, põem o produto e põem lá. E põe lá a criação. A gente tem uma época tão boa, né, de agência, de comerciais maravilhosos. Faltam o humor. Porque agora virou partido político essa porra. Virou tudo. Virou. Faltam o humor, cara. Faltam o humor na publicidade. A gente ganha prêmios mundiais de comercial. Sabe quem? É um negócio tão legal. Gosto de vento. Hoje é. Precisamos de mudar o mundo. Que mudar o mundo, mano? A gente precisa vender. Vender. Se não vender, morre. Venda é tudo, pelo amor de Deus. O empresário tem que preocupar 80% em vender e 20% o resto. Porque se ele vender, o resto tudo é resolvido. Agora, a hora que eu falo. Só tem uma propaganda hoje no Brasil que eu respeito. Qual? Caoa. Esse tem que tirar o chapéu pra esse cara. Esse sabe fazer propaganda. Esse cara, pra mim, é o melhor. Oitava maravilha do mundo. Compara os carros e pá, e pá, e pá. Que é o Cher, né? Na hora que você vê o carro dele, parece que o carro dele é 10 vezes melhor que a Mercedes, que é BMW, que é tudo. É isso aí. O cara transformou uma marca. Não, e peraí. Cara, não é porque ele dominou a fábrica e tudo, Brasil. O Caoa fez... O grupo, o Caoa é gigante. Não, e fez a Hyundai aqui. Ele tem que conserir a Ford. E agora eles estão com a Cher. E agora eu estou fazendo a Cher. É isso aí. Feira através de quê? Comunicação. É isso aí. Você tem razão. As pessoas não sabem fazer comunicação. E comunicação é toda verdade. E cada mercado tem a sua característica, né? A gente é pesada e ele faz bem pra caralho. Não é à toa que tu comprou as fábricas e tudo aí. Verdade. Pô, tu que são... Eu vi a semana agora, botando o Volkswagen com a dele, comparando, e pá, a oitava maravilha do mundo, sei o que, sei o que, papai. E fica ali na cabeça. Só que o produto dele é o preço bem na barata. Ele não está lacrando na publicidade. Ele está vendendo o produto dele, que é o que ele vê, é o negócio dele. Mas é o que ele foi, sabe vender bem. Ele sabe vender. Sabe vender bem. Sabe vender bem. Sabe o que ele quer. Ele sabe o que é posicionamento. Ele sabe o que é movimento. As pessoas não sabem o que é posicionamento, sabem o que é movimento. Movimento é o que faz você crescer uma marca. Eu virei a marca nacional porque eu criei um movimento. O movimento, você acha que era preço. O meu movimento era preço. O meu movimento era paladino preço. Eu brigava para o consumidor. O Ricardo mandou baixar o preço. O Ricardo foi buscar. Eu lembro até hoje o que são. E o Ricardo enlouqueceu. Lembra assim? Uma manhã preço barato lá na Ricardo. Ele mandou baixar o preço. Mas isso é do cara que você fala, caralho, o dono que mandou baixar. Isso. Movimento. Não é o gerente. Isso. Não é o... Caralho, foi o porra do dono, caralho. É tipo o velho da van, né? É o dono, bicho. Isso é o movimento. Então você fala, pô, se o dono mandou, é que vai baixar mesmo, caralho. Aí eu começava a falar, ó, você que trabalhou o ano todo, batalhou, lutou, papapá, papapá. Você não pode desperdiçar seu dinheiro. Você tem que ter responsabilidade. Pô, esse cara tá lutando por mim. Esse cara tá brigando por mim. Ele tá preocupado com o meu dinheiro. Isso era o movimento que eu fazia. Perfeito. Isso aí que é uma força, cara. O consumidor brigava por mim. Se deu bem, você fez... Você ajudou muitas pessoas. Muito. Isso eu chamo de inclusão. Graças a Deus. Obrigava mesmo por consumir. Não, mas isso é inclusão, porque você brigava. É que eu falo coisa que hoje, depois que vendeu, você não sabe mais da Ricardo Elétrico. É, sabe isso. Cara, largaram o mão. Porque perdeu todo o movimento, o funcionamento. Você fazia com perfeição. É isso.